Prevista para ser entregue em janeiro de 2017, o prédio onde abrigará o futuro Parque Tecnológico de Santos teve as obras retomadas. Cerca de 80 homens trabalham na área, que ocupam terreno na esquina das ruas Constituição e Henrique Porchat, na Vila Nova. Houve troca da empreiteira responsável pela obra em razão do atraso no repasse dos recursos. A edificação tem custo avaliado em quase 17 milhões de reais. A retomada da edificação deve-se ao apoio financeiro de empresas portuárias que ficarão encarregadas da conclusão do empreendimento. A previsão é de que o edifício de 7.500 metros quadrados seja entregue até o final de 2019. O edifício prevê abrigar até 50 empresas incubadas. Hoje, são oito.